Fala galera, eu estou aqui começando um vídeo, olha a minha casa que eu acabei de fazer, ainda está terminando, colocamos preparativo, deixa eu mostrar ela por dentro. E aí, tudo bem? Olha, essa é a minha casa, eu só coloquei a cama até agora, quarto aqui vai ser sala, vai ser cozinha, daí aqui vai ser onde eu vou trabalhar, eu vou fazer um marcadinho aqui.